Olá, abençoados, graças e paz aos irmãos aqui presentes, a vocês aqui no YouTube, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião aqui com vocês, virtual, e aqui com os irmãos, presencial. Esse é o tema, queridos, João, o caminho até Cristo, Cristo, o caminho até Deus, amém? Vamos lá, vamos crescer na graça e no conhecimento do Criador mediante a pregação da Palavra. Prestem muito atenção no que vocês vão ouvir, porque esta mensagem é uma daquelas mensagens que liberta a mente do Filho de Deus. Isaías, capítulo 40, versículo 3, olha o que está escrito. Voz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então, isso foi uma profecia, uma profecia messiânica acerca de João Batista. Então, Isaías já profetizava a vinda de João. E qual era o ministério, o serviço de João? João, ele viria preparar o caminho até o Senhor Jesus Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda a nosso Deus. Isto foi uma profecia acerca de João Batista. 40, versículo 4, Isaías ainda. Todo vale, olha que lindo, ó. Todo vale será aterrado e nivelados. Todos os montes e alteiros. O que é tortuoso será retificado. E os lugares escabrosos, aplanados. Nossa, essa leitura aqui parece que o profeta está falando de um trator. É, irmão? Você viu um trator, quando vai abrir um variante, vai abrir um caminho, sai quebrando tudo. É, sai quebrando as montanhas, quebrando pedra, derrubando madeira. O bicho é forte, o bicho sai quebrando tudo. Olha que profecia acerca de João Batista. O que era que João Batista iria fazer na mente do povo de Deus? Como uma máquina, como um trator que iria preparar o caminho do Senhor. Todo vale será aterrado e nivelados. Todos os montes e alteiros. O que é tortuoso será retificado. E os lugares escabrosos, aplanados. Então, o homem vinha para preparar o caminho para o Senhor. O homem vinha, o profeta vinha para preparar o caminho até Cristo. Amém? Olha lá. Cinco. A glória do Senhor se manifestará. E toda a carne haverá. Claro. O Senhor iria se manifestar entre os homens. Toda a carne haverá. Pois a boca do Senhor o disse. Era a palavra de Deus e iria se cumprir. O verbo teria que se revestir de carne e habitar entre os homens. Porque toda a carne iria contemplar a sua glória. E o apóstolo João disse lá nas suas cartas. Nós vimos a glória do unigênito Filho de Deus. Amém? A glória do Senhor se manifestará. E toda a carne haverá. Pois a boca do Senhor o disse. Olha lá. Olha aí. Olha ele chegando aí. Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2. Olha a profecia de Isaías se cumprindo acerca de João Batista. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. E dizia, dois pontos. Arrependei-vos porque está onde? Próximo o reino dos? João disse que estava próximo ou estava longe? Os evangélicos até hoje estão esperando o reino de Deus. Vem a nós o teu reino. Ah, porque quando o teu reino vier, querido, no tempo de João, naqueles dias, João já disse, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Já tem mais de dois mil anos e o povo dizendo, está próximo. Vai chegar. Não chegou ainda. Estava próximo de João. Próximo. É logo ali. Não é daqui a dois mil anos. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. 3,3 de Mateus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Viu aí? Viu as profecias se encaixando? Aquilo que Isaías profetizou acerca de João é confirmado no livro histórico de Mateus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai as suas veredas. Então, houve a profecia em Isaías e aqui João está pregando, batizando nas águas e preparando o caminho do Senhor. Continuando. 10. Mateus 3,10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Lembra lá da profecia de Isaías? Ele vai derrubar tudo, ele vai aplanar tudo, ele vai limpar tudo, ele vai preparar o caminho do Senhor. E como era que esse homem ia preparar o caminho do Senhor? Assim? Filho, olha. Não, esse homem de fato vinha cuspindo, desculpa a expressão, cuspindo fogo. Ele vinha para acabar mesmo, a ponto de olhar na cara do rei e dizer, você é o adúltero, você está com a mulher do teu irmão. E por isso, por esse motivo, mandaram decapitá-lo na prisão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada onde? No fogo, será queimada. Por quê? Porque a voz que foi profetizada em Isaías, que iria clamar no deserto, ela já estava clamando no deserto da Judéia, nas mentes do povo de Deus. E ele já dizia, árvore que não produz fruto, será cortada e lançada no fogo. Porventura, João estava olhando para o pé de pinheiro, para o pé de maçaranduba. Não, irmão, João estava olhando para as pessoas e dizendo, olha, quem não produz fruto vai ser cortado, porque eu estou aqui para preparar o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Quem está entendendo? Vamos lá? Onze. Eu vos batizo com água, preste muita atenção. Eu vos batizo com água, para arrependimento. Mas, aquele que vem depois de mim, é mais poderoso do que eu. Eu, cujas sandálias não sou digno de levar, ele, que vem depois de mim, vos batizará com o Espírito Santo. E ele acrescenta essa força de expressão e com fogo. Fogo é sinônimo de juízo. Jesus vinha, Jesus iria se manifestar para batizar os filhos com o Espírito Santo e com fogo, queimar as árvores que não produzia fruto, que eram os filhos da perdição. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, porque o juízo de Deus iria se manifestar como se manifestou, como fogo consumidor, como diz o apóstolo Paulo aos hebreus. Porque o nosso Deus, ele é um fogo consumidor. Tem mais? Doze. Olha lá. A sua pá, ele a tem na mão e limpará completamente, ou limpará em parte? Limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível, ou seja, que não se apaga. Você consegue imaginar Jesus com a pá na mão? Eu vou aqui tirar isso aqui, eu vou limpar isso aqui. Não, irmão, isso aqui é uma figura de linguagem. O problema da religião é que lê isso aqui e que entender tudo é o pé da letra. Não, é porque Jesus vai... Não, mas limpará com a pá, ele tem a pá na mão, é no sentido de separar, limpar, recolher os trigos, está falando de acolher os filhos. E queimar a palha, os da perdição, no fogo, no juízo. João, capítulo 1, versículos 6 e 7. Houve um homem, enviado por Deus, cujo nome era quem? João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. Então, por intermédio de João, ele veio testificar a respeito da luz e é por isso que ele estava batizando. E por intermédio dele, quem acreditava, recebeu o batismo nas águas. Porque ele veio justamente para isso, para testificar a respeito da luz. Mas ele era luz? João 1, 8 e 9. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. A saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. Então, a verdadeira luz, era Jesus. Jesus, ele era a verdadeira luz que iria iluminar todo o homem que estava vindo ao mundo. João, capítulo 1, versículo 19. Eu estou lendo, não vou explicar muito, porque são textos objetivos, textos muito claros. João 1, 19. Este foi o testemunho de João. Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém, enviaram quem? Sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem, quem és tu? Olha aí que interessante. João foi enviado por Deus. Mas quem mandou perguntar quem era ele? De onde ele veio? E quem enviou? Não foi o da religião X, da religião Y. Wilson, não foi o ateu, não foi o pecador miserável. Foi justamente os pastores da época. Justamente os sacerdotes e os levitas. Observe se não é assim na sua vida. Você começa a falar da graça de Deus para as pessoas. Não vem de lá para cá um católico. Irmão, como é esse negócio? É raro. Não vem de lá para cá um espírita. Vem cá rapaz, você está aprendendo isso com quem? Não vem de lá para cá um ateu. Rapaz, eu nunca ouvi isso não. Que negócio é esse? Não vem de lá para cá um bandista. Não vem de lá para cá um TJ. Não vem de lá para cá um muçulmano. Um budista. Um hinduísta. Não vem. Quem vem? Quem vem? Quem vem? Quem vem? Os evangélicos. Que negócio é esse rapaz? Como assim? Você aqui sacrificava? Você aqui dava lugar? Você aqui dava terra? Você aqui entrava no manto? Que negócio é esse agora? Porque são justamente os religiosos de onde você saiu que questionam o teu posicionamento na graça de Deus. Aí. Os sacerdotes e os levitas mandaram perguntar, quem és tu? Quem sou eu? João dizendo, quem sou eu? Eu fui enviado por Deus. Eu estou pregando a palavra de Deus. Mas eles queriam saber, quem és tu? Assim faz conosco o que ministramos a graça. Quem é esse pessoal aí? Quem é o pastor deles? Quantas igrejas ele tem? Qual ramificação eles fazem parte? Cadê o pastor presidente? Cadê o pastor presidente? Que negócio é esse? Que verdade que esse povo está pregando? Cadê a doutrina? Hã? Quem és tu? Viu? Viu aí? Os próprios religiosos. Que naquela época, eram os sacerdotes e os levitas. 20 e 21. Livro de João, capítulo 1, 20 e 21. Ele confessou e não negou. João Batista. Confessou. Eu não sou o Cristo. Disse João. Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram. Quem és, pois? És tu Elias? Olha que interessante. Preste muita atenção nisso aqui. Quem é, pois? És tu quem? Elias? Como assim? Mas Elias tinha? Tinha o quê? Morrido, né irmão? Elias estava vivo aqui na época de Jesus? Não. Mas havia uma profecia em Malaquias 4, 5. Que antes do juízo de Deus. Elias iria? Aparecer. Então quando eles viram João. Com as mesmas características de Elias. O que era que Elias fazia no antigo pacto? Elias era conhecido como o profeta do fogo. O profeta que veio restaurar a adoração de Israel. Elias era conhecido como o profeta brabo. Que andava com roupa de veste de animais. Então quando eles viram João Batista. Nas mesmas características. Os levitas e os sacerdotes só olharam. E disseram. Rapaz, quem é esse cabra aí? Começaram a tremer. Quem é esse cabra aí, rapaz? Ele está andando de roupa de animais. Pele de animais. Ele está comendo garfanhoto e mel silvestre. Será que esse camarado aí é Elias? Porque era Elias que andava assim. Quem és tu? És o Cristo? João disse. Não. És tu Elias? Será que é Elias que chegou? Se é Elias que chegou. Ó, ó. Bordeu as unhas, ó. Se é Elias que está aqui. O juízo de Deus está próximo. Eles começaram a temer. Porque se de fato João dissesse. Eu sou Elias. Aí eles iam se acabar. Porque saberiam que o juízo de Deus estava às portas. Porque já estava profetizado em Malaquias. Nós vamos ler. És tu Elias? Ele disse. Não sou. Quando ele disse. Eu não sou. O povo perdeu o medo dele. Perdeu o respeito. Ah. Eu pensei que tu era o Cristo. Não é. Eu pensei que tu era o pastor presidente da convenção. Não é. Eu pensei que tu era Elias. O profeta do fogo. Não é. Ah, então você é um fanático. Vocês em graça? Vocês são fanáticos. Vocês são doidos. Não tem ceia. Então não é de Cristo. Não batiza nas águas. Então não segue João Batista. Não profetiza na vida das pessoas. Então não age como Elias. Quem é vocês? Ah, vocês é um grupinho aí. Foi isso que fizeram basicamente com João Batista. És Cristo? Não. És Elias? João disse. Não sou. És tu? O profeta? Respondeu ele. Não. Agora João. Era ou não era um profeta? Era. Mas o que foi que João disse? Não. Por que João disse não? Se ele era um profeta? Então, irmão Elcio, João mentiu. Não, irmão. João não mentiu, não. Sabe qual é o problema da religião? É o eu sou. É porque eu sou pastor, presidente. Eu tenho um anel de teologia. Eu sou doutor em divindade. O que foi que Paulo disse à igreja da Galáxia? Vivo não mais eu. Mas Cristo vive em mim. Quando chegaram para João Batista e disseram, olha. Jesus está arrepanhando multidões. Sabe o que foi que João disse? É necessário que ele cresça. E que eu diminua. João Batista era ou não era profeta? Era. Mas ele não queria tocar trombeta. É porque eu sou profeta. Eu quero ser profeta de Deus na sua vida. Não, irmão. João era profeta no dom. João era profeta de Deus. Mas ele não queria mostrar para ninguém que ele era profeta. Você, em graça, não tem que provar nada para ninguém. Você tem que crer em quem você ou quem você é de fato. Mas, irmão. Se você não disser que é o pastor, ninguém vai querer sentar para lhe dar ouvido. Irmão, se você não disser que é o presidente, se você não disser que é ungido, é por isso que a religião fica porra aqui conosco. Porque eles querem ostentar títulos. E nós queremos manter a simplicidade do evangelho, da graça de Deus. És tu profeta? Ele disse, não. Por quê? Porque se ele disser, se eu sou profeta, aí o povo passaria a respeitar, não por causa da mensagem, mas por causa do cargo, título. Você já viu isso? Você já viu que tem membro de igreja que respeita o pastor? Não é pelo caráter do pastor. Não é porque o pastor compra e paga. Não é porque o pastor é honesto. Eles respeitam, porque eles têm medo. Porque o homem é o quê? Pastor. Se você não se submeter a mim, eu não dou carta de recomendação. Se você não se sujeitar a mim, eu não oro para Deus abrir porta. Se você não se dobrar a mim, não fazer o que eu mando, eu não oro, não intercedo pela sua vida. Aí o povo com medo, o que seria de mim sem esse pastor na minha vida? Com medo do título. Em graça? Não tem isso não, irmão. Se você quer me respeitar nesse sentido de me considerar, tem que ser pelo meu caráter, pela minha personalidade. Não por aquilo que eu estou exercendo. Eu não quero que meu irmão, por exemplo, de carne e sangue, me respeite porque eu sou pastor de uma igreja. Tá? Pastor aqui, tá? Eu tenho que dar um exemplo para que as pessoas vejam em mim que eu sou digno. De ser levado a sério, como qualquer um de nós. Não, é porque aquele pastor, quantos estão aí ostentando o título de pastor? E são ladrões, prostitutos, prostitutos, adúlteros, mentirosos. Um, sete, um. E aí? Mas não é pastor? Não é apóstolo? Não ostenta o título? Para quê? Então é por isso que João não queria dizer que ele era profeta. Porque João queria ser conhecido pelo ministério que ele estava exercendo. E não pelo dom para ser chamado. Tem mais? João 1, 22. Olha lá. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Fala o que é João. Tu não és o Cristo. Tu não és Elias. E tu agora está dizendo que não é profeta. Quem é você, pelo amor de Deus? Ô, ô, ô. Ô, irmão Elso. Quem é você, irmão Elso? Tu vem de onde, irmão? Quem te consagrou, irmão? Não precisa ficar tentando. Não, irmão. Fique em paz. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram. O que dizes a respeito de ti mesmo? Fala alguma coisa És o Cristo? Não És profeta? Não E tu és o que? Olha o que João disse João 1,23 Então ele respondeu Eu sou a voz do que clama no deserto Endireitai o caminho do Senhor Como disse o profeta Isaías João estava respaldado aonde? Nas escrituras Nós que ministramos a graça O nosso respaldo é aqui No evangelho Não é na igreja que o pastor consagrou e deixou de consagrar Não é na carteirinha de pastor O nosso respaldo está nas escrituras João disse O meu respaldo está no profeta Isaías Diz alguma coisa de ti mesmo João disse Eu sou doido rapaz Se você diz alguma coisa de você mesmo Você está se justificando Agora quando você diz algo da palavra É com você e a palavra Irmão Elson Nós estamos em graça A prática do homossexualismo É errado irmão Elson Você quer a minha opinião? Está aqui Romanos capítulo 1 versículo 18 Eu não vou dar a minha opinião para você usar a minha opinião contra a minha pessoa Ah você é homofóbico Porque vocês Não Irmão Elson É Bebê demais E cair E levanta Bebê Cair E levantar Bebê É errado? Vocês gostam né? Ah é a minha opinião? Se eu dou a minha opinião Você pode discordar Está aqui ó Irmão Elson Só foi uma coisinha que eu fiz Ah detalhe Estou falando irmão Elson Como alguém estivesse me questionando Mas serve para mim também Não é o que eu penso Não é o que eu quero Não é o que eu acho É o que o evangelho diz Goste ou não goste Aceite ou não aceite É o que o evangelho declara Então João não deu a resposta de si mesmo Diga-nos quem é você então Fala alguma coisa de você mesmo Já pensou se João dissesse Aleluia Eu sou o maior profeta da Bíblia Eu profetizo o oculto O escondido e o profundo Aí é um Ha 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 Charlatão Não João disse Não, não, ainda não Eu sou a voz que clama no deserto Endireitai o caminho do Senhor Como disse o profeta Isaías Então João Batista Ele veio Ele veio Como Um caminho Até Cristo João 1 29 No dia seguinte Olha aí Começa a mudar aqui A visão No dia seguinte No dia seguinte Viu João A Jesus Que vinha para ele E disse Olha o que João Batista disse Eis o Cordeiro de Deus Que tira Tira o que? O pecado do mundo O pecado aqui é a transgressão da lei Tá bom? Para tirar o pecado Necessariamente tinha que tirar a lei Ou cumprir a lei Porque a transgressão Ou seja O pecado Era a transgressão da lei Para que Jesus tirasse o pecado do mundo Jesus também tinha que rasgar A lei Ou seja Cumprir a lei Então João disse Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Então João foi o caminho Até Jesus Agora Jesus Vai ser o caminho Até Deus Você sabia disso? Tem gente que está ainda no caminho de João Oi irmão Elcio Qual é o caminho de João? Batizar nas águas Ungir com óleo Todo aquele sistema legalista Da época de João E tem gente também Que ainda está vivendo No caminho de Jesus de Nazaré Nós já temos uma mensagem aqui no canal Que Jesus não é mais O caminho Como assim irmão? Se eu não estou no caminho Até Jesus Que era João Batista E eu não estou no caminho Que é Jesus Eu estou aonde mesmo? Vamos lá Eis aí o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Então Observe que João já está dizendo Entre linhas O meu ministério está Acabando O meu papel A minha função O meu trabalho Já está finalizando Eu já preparei O caminho do Senhor Já Apresentei Estou apresentando Aquele agora Que será o caminho Até Deus João Olha Olha João não era o caminho Até Deus João Batista Foi o caminho Até Jesus O caminho Até Deus Não foi para o João Foi para o Jesus Olha aí 31 João 1 31 Eu mesmo Aqui é João Batista Declarando Eu mesmo Não conhecia Mas Afim de que ele Fosse Manifestado Ao Brasil Ou não A Israel A Israel Agora você está entendendo A importância Do batismo de João Batista Nós que não batizamos Nas águas Nós não tiramos O mérito de João O batismo de João Foi necessário Para que Ou até que Eu mesmo Não conhecia Mas Afim de que ele Fosse manifestado A Israel Vim por isso Batizando Com Com água Então queridos O batismo De João Batista Era para Manifestar Ou Apresentar Jesus A Israel Era para Apresentar Jesus A Israel Por que? Porque João Batista Ele era O caminho Até Jesus Ele tinha Que apresentar Jesus Aos judeus Quando ele Apresentasse Jesus Aos judeus Ele se retirava Ele se retirava E Jesus Entrava em Sena Viu? Eu mesmo Não conhecia Mas Afim de que ele Fosse manifestado Eu gosto de uma tradução Que diz Apresentado Manifestado A Israel Vi por isso Batizando Com água Só por esse motivo Ele veio batizando Com água Para apresentar Jesus A Israel Por que? Porque ele era a voz Que clamava no deserto Que estava preparando O caminho Do Senhor Olha lá 33 João 1 33 Eu Não O conhecia Aquele Porém Que me enviou A batizar Com água Me disse Aquele Sobre quem Vires Descer E pousar O Espírito Esse é O que batiza Com o Espírito Santo Pronto Acabou aqui João Batista Cumpriu Cabalmente O seu ministério Foi profetizado Lá em Israel Ele seria Aquela voz Que iria clamar No deserto Ele estava Preparando O caminho Do Senhor Até que o Senhor Chegasse O Senhor Chegou Ele agora Precisa se Retirar Ele mesmo Declarou Assim O convidado Se alegra No casamento Do noivo O noivo É que é dono Da festa João disse Eu preciso me alegrar Na festa dele Por quê? Porque começaram Colocar na mente De João Que João Tinha que ter Inveja de Jesus Olha Jesus está Batizando mais gente Do que você Jesus está Repanhando A multidão João disse Não Ele tem que crescer E eu tenho que diminuir Porque nada O homem tem Se do alto Não for Dado Então ele tem que Crescer E eu tenho que Diminuir Quando Jesus Foi ter com João Para ser batizado João disse Não, não, não Senhor Eu que preciso Ser batizado Por ti Aí Jesus Disse João Por agora Indicativa de um tempo Por agora É necessário Para que se cumpra Toda Por agora Então entendemos Que o batismo De João Era um batismo Transitório Que iria Desvanecer Que iria Acabar Por quê? Porque João disse Aquele que me mandou Batizar com água Disse Que aquele que tem O Espírito Santo É ele Que vai batizar Com o quê? Com o Espírito Santo Então João Preparou o caminho E ó Caiu fora Mas não O povo até hoje Quer viver No caminho Que João Estava preparando Vamos lá Vamos continuar No crescimento Mateus 11 10 Olha que coisa Jesus falando Este É de quem Está escrito Eis aí Eu envio Diante Da tua face O meu Mensageiro Ou anjo Em outra tradução Que dá no mesmo sentido O meu Mensageiro O qual Preparará O teu Caminho Diante de quem? Diante de ti Viu aí? Jesus está falando Aqui Acerca do próprio João Aquilo que estava Profetizado Em Isaías Que João Se utilizou Para dizer Que falava dele Jesus também Se apropia Da mesma Palavra Profética E diz E diz É ele aí Este é De quem Está escrito Está escrito Em Isaías Eis aí Eu envio Diante Da tua face Ou seja Na frente de ti Ele vai primeiro E João começou Primeiro O meu Mensageiro Era mensageiro De Deus O qual Preparará O teu Caminho Diante de ti Então João Veio justamente Preparando o caminho Para quando Jesus Chegasse Amém? 11 e 11 Mateus Jesus dizendo Em verdade Vos digo Entre os Nascido De mulher Ninguém Apareceu Maior Do que João Batista Entre os Nascido De mulher Ninguém Apareceu Maior Do que João Batista Mas O menor No reino Dos céus É maior Do que Ele Você sabe O que é isso aqui? Jesus estava Dizendo o seguinte Depois que Eu manifestei A palavra Quem está Em mim É maior Do que O maior Profeta Do antigo Testamento Que foi João Batista Porque João Batista Ainda estava Vivendo Em um Ministério De condenação E morte Mas quando Jesus chegou Ele trouxe A graça E a verdade E a graça Ia produzir Promover Vida Na mente Das pessoas Em outra tradução Essa passagem Diz Dos nascidos De mulher Não há profeta Maior Do que João Batista Não há profeta Maior Do que João Batista Mas o menor No reino Dos céus É maior Do que Ele Mateus 11 13 13 a 15 Olha lá Porque Todos os Profetas E a lei Profetizaram Até quem? Até João Aí está o povo Aí Profetizando Hoje Esse que eu te digo Esse que eu te falo Esse que eu te mando Esse que eu te desmando Todos Todos São todos Irmão Todos os Profetas E a lei É bem interessante Todos os Profetas Fazia a lei de Moisés Profetizaram Até João Chegou de João Acabou Porque João Era aquele Que estava preparando O caminho Até Cristo Cristo chegou Acabou a preparação Do caminho Agora Jesus É o O O O Caminho Agora que eu estou falando Depois que ele chegou lá Não hoje Calma aí Agora olha É interessante Isso aqui Versículo 15 E se Quereis Reconhecer Ele Mesmo É quem? Ih Rapaz Lembra lá Quando mandaram Perguntar João Tu és profeta? João disse não Tu és Cristo? João disse não Tu és Elias? João disse não sou Como eu falei Porque eles tinham medo de Elias? Porque havia uma profecia Que antes do juízo de Deus Elias iria Aparecer Aí João disse Não sou Elias Aí Jesus vem e diz E se quereis Reconhecer Ele Mesmo É Elias Que estava Para vir Quem tem ouvidos Para ouvir Osa Imagine Jesus Dizendo isso Irmão O povo Ficou perturbado Como assim? Mas o sacerdote E os levitas Mandaram pessoas Perguntar a ele Tu és profeta? Não Tu és Cristo? Não Tu és Elias? Ele disse que não Como é que Jesus Agora aparece Dizendo Ei Ei Ele é o Elias Que havia de vir Mas Quem tem ouvido Para ouvir Ouça Ou seja Nem todo mundo Iria entender O mistério Nem todo mundo Iria compreender A mensagem Como até hoje Sabe por quê? Porque até hoje Os futuristas Estão dizendo Que antes de Jesus Voltar Elias Tem que vir Porque as duas Testemunhas Do apocalipse Eles dizem É Elias E Moisés Só que tem um detalhe Elias e Moisés Como as duas Testemunhas Do apocalipse Já vieram Já vieram No monte Da transfiguração Quando Jesus Estava lá no monte Orando E apareceu Para ele Elias E quem? Moisés E Pedro disse Que bom que estamos aqui Vamos fazer Três cabanas Vamos fazer Aqui três Congregação Vamos fazer Aqui três Igrejas Evangélica Uma para o Profeta Elias Outra Para o Profeta Ou Aquele que trouxe A lei Moisés E outro para o Senhor E aí ouviram A voz Bradano do céu Esse é meu filho Amado Falando de Jesus A ele Ouvi Não era para ouvir Elias Que representava Os profetas Porque a lei E os profetas Vigorou Durou Até João Que foi aquele Que preparou O caminho do Senhor Não era para Ouvir Moisés Porque a lei E os profetas Vigorou Até João Era para Passarem A ouvir O filho Cristo Por isso que Paulo escrevendo Aos hebreus Capítulo 1 Lá no versículo 1 Paulo disse Antigamente Deus falava Muitas vezes E de várias maneiras Aos pais Pelos Profetas Mas nesses últimos Dias Nos tem falado Pelo Filho A quem Constituiu O herdeiro De tudo Por quem Também Fez O mundo Então Jesus disse Se quereis Reconhecer Ele mesmo É o Elias Que estava Para vir Por que Querido Quando Quando a profecia De Malaquias Diz que Jesus Que Deus Iria enviar Elias Antes do juízo Não era Elias O personagem Não Mas era O mesmo Espírito Como assim Irmão Então o espírito De Elias Se reencarnou Em João Não No mesmo Espírito É diferente De ser o mesmo Espírito Imagine que Alguém Está no 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 Mesmo Espírito Com o irmão Elso O que é isso É estar alinhado Com o irmão Elso O que é Alguém Está no Mesmo Espírito Seu É alguém Está Ligado Contigo Está no Mesmo Espírito Não é o Mesmo Espírito Está no Mesmo Espírito Por isso Que Paulo Disse Para Timóteo Nós andamos Nas mesmas Pisadas No Mesmo Espírito No Mesmo Sentimento Sede Meus Imitadores Como eu sou De Cristo É estar no Mesmo Espírito João Batista Iria Se Manifestar No Mesmo Espírito De Elias Por isso Que ele Veio Exatamente Como Elias Vestido Como Elias E brabo Como Elias Amém E se Quereis Reconhecer Ele Mesmo É Elias Que estava Para vir Quem tem Ouvidos Para ouvir Ouça Isso Aqui Estava Onde Jesus Ah Na Profecia Olha lá Malaquias 4 5 Eis Malaquias 4 5 Eis Que Vos Enviarei O Profeta Elias Antes Que Venha O Grande E Terrível Dia Do Senhor Era Antes Ou Depois Antes Então Então Havia Uma Profecia Que Deus Disse Por boca De Malaquias Que Antes Do Terrível Dia Do Senhor Elias Iria Se Manifestar De Novo Mas Que Elias Elias Aquele Que Morreu Antes Dessa Profecia Elias Não Irmão Era No Mesmo Espírito E Ele Veio Que Foi João Batista Antes Do Terrível Dia Do Senhor Por Isso Que João Batista Apareceu A Voz Que Clama No Deserto No Mesmo Espírito Do Profeta Elias Se Queres Ouvir E Dar Crédito Disse Jesus Este Aí João Batista É o Elias Que Havia De Vir Antes Do Terrível Dia Do Senhor Que Aconteceu Lá Em 70 DC Com A Queda Do Tempo Destruição De Jerusalém E O Cativeiro Do Povo De Deus Mas A religião Lê Isso Aqui E Joga Para o Apocalipse Futuro Elias Vai Aparecer E Aí Depois Que Elias Aparecer Aí O Mundo Vai Se Acabar Que É O Terrível Dia Do Senhor Não Não Ninda Não 5 João 14 5 Acabou O Caminho De João Até Jesus Agora Começa O Caminho De Jesus Até Deus João Era O Caminho Até Jesus Jesus Agora É O Caminho Até O Criador Até Deus Olha lá João 14 5 Disse-lhe Tomé Senhor Não Sabemos Para Onde Vais Como Saber O Caminho Pergunta Interessante Né Tomé Perguntou A quem A Jesus Não é Isso Então O Caminho Até Jesus Já Estava Traçado Porque João Batista Já Tinha Preparado O Caminho Quem Apresentou O Caminho Que Era Jesus A Tomé Quem João Né Irmão Porque Israel Só Conheceu Jesus Por Causa Da Mensagem De João Que Foi Aquele Que Preparou O Caminho Então Pedro Tiago João Mateus Tomé Maria Lázaro Hã Todos Eles Sabiam Que Era Jesus Porque João Batista Apresentou Para Eles Porque Se não Ninguém Sabia Nem O próprio João Conhecia Ele Mas João Sabia Que Aquele Que Mandou Batizar Com Água Disse Sobre Aquele Que Desceu Espírito Santo É Esse Que Batiza Com Espírito E É Ele Que É De Fato Caminho Até Deus Então Tomé Passou A Conhecer O Caminho Que Era Jesus Por Causa De João Só Que Agora Jesus É O Caminho Até Deus Mas Agora Esse Caminho É Desconhecido Por Que Desconhecido Porque Jesus Estava Ali Agora Falando Do Criador João Falou De Jesus Agora Jesus Vai Falar De Quem Do Pai De Deus Então Tomé Disse Senhor Não Sabemos Para Onde Vais Como Saber O Caminho Cadê O Caminho Seis Olha lá Seis Respondeu Lí Jesus Jesus Eu Sou Caminho A Verdade E A Vida Ninguém Absolutamente Ninguém Ninguém Vem Ao Pai Se Não Por Que Porque Eu Sou O Até o Pai Vocês perceberam? Vocês perceberam que vocês não estão no caminho que é Jesus? Como assim, irmão? É, irmão Você não está no caminho até Jesus, que foi João Batista E você também não está mais nesse caminho que é Jesus de Nazaré Até Deus Porque quem estava nesse caminho aqui Era os judeus que estavam seguindo Jesus de Nazaré Aí Tomé perguntou Nós não sabemos para onde o Senhor vai Ele disse, eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vai ao Pai A não ser Por mim Então agora, ele iria Manifestar O Pai através deste caminho Desta mensagem Que ele iria trazer Para o povo, olha lá Seis trinta e sete João Jesus dizendo Todo aquele que o Pai me dá Esse Virá a quem? Porque eu sou o caminho O Pai deu Antes da fundação do mundo O Pai determinou Mas só veio a Jesus Ou só ia até Jesus Que o Pai havia Concedido Dado Se o Pai não desse As pessoas não se achegariam a Jesus Só se achegariam a Jesus Se o Pai tivesse dado Antes da fundação do mundo Ou seja Determinado e escolhido Como filho E predestinado em amor Todo aquele que o Pai me dá Esse vem a mim Virá a mim E os que vêm a mim De modo nenhum O lançarei fora Ou seja Não se perde Mas tem que vir a Jesus Porque Jesus aqui no contexto Era o caminho de volta Para o Pai Era o mediador Outra mensagem que nós temos Jesus não está mais mediando Porque ele já mediou Ele era o mediador Ele era o caminho 44 Ninguém pode vir a mim Se o Pai Que me enviou Não o trouxer E eu ressuscitarei No último dia Que último dia? Lá em 70 Quando o templo caiu Que houve o juízo de Deus Sobre Israel Ele ressuscitou No sentido que nós falamos Aqui em off Ressuscitou no sentido De consciência Para com Deus Ninguém pode vir a mim Se o Pai Que me enviou Não o trouxer E eu ressuscitarei No último dia 45 João 6 45 Está escrito aonde? Nos profetas E serão todos Ensinados Por quem? Por quem? Viu aí? Cadê o pastor Que ensina? Cadê o líder religioso Para ensinar? Cadê os apóstolos Para ensinar? Ou ensinarem? Pelo contrário Paulo disse Eu plantei Apolo Regou Mas quem deu o crescimento Deus Porque só Deus Dá o crescimento Eu ministro Eu estou plantando Nesse sentido De estar ministrando a graça Vem outro E começa a regar Reforça essa mensagem Melhora essa mensagem Aperfeiçoa essa mensagem Mas só Deus É que dá o crescimento Na mente de cada um Porque não é por muito Falar que seremos ouvido Mas sim Aquele que o Pai Ensinar Porque se não aprender De Deus, irmão Do homem Não aprende Nunca Pode até aprender A teoria Mas não vive a prática Está escrito nos profetas E serão Todos ensinados Por Deus Portanto Todo aquele Que da parte do Pai Tem ouvido E aprendido Esse vem A mim Então aqueles Que ouviram João Batista Que foi enviado Por Deus Receberam a mensagem Estavam preparados Para receber Jesus Quando Jesus chegou Eles receberam Porque eles foram Ensinados pelo Pai Jesus estava pregando Para uma multidão A multidão Não gostou do sermão Achou duro Deu as costas Para Jesus Os discípulos Se incomodaram E disseram Ih, rapaz O sermão foi duro Eles não podem suportar Jesus ficou preocupado De perder os membros Olhou para eles E disse assim Vocês não querem ir também não? Aí Pedro vai Tomar a palavra Senhor Para quem iremos? Só o Senhor Tem palavra De vida eterna Por que Pedro disse aquilo? Porque Pedro foi ensinado Pelo Pai Por Deus Quem é ensinado Pelo homem Não fica com Cristo Fica com a religião E consagra E joga óleo E jejum E beber Fica na religião Quem é ensinado Quem é ensinado Por Deus Não por Elson Por Deus Abraça e recebe A palavra da graça de Deus Porque foi Deus Que ensinou Não foi o homem Aprendeu de Deus E é por isso que Jesus disse Venha a mim Porque aprendeu Do Pai Nem aprenderam do próprio Jesus Aprenderam do próprio Pai Por isso que chegaram-se A Jesus Hebreus 10, 19 Tendo pois irmãos Ousadia para entrar No santuário Pelo sangue de Jesus Pelo novo E vivo caminho Que Ele nos consagrou Pelo véu Isto é Pela sua carne E tendo um grande Sacerdote Sobre a casa de Deus Casa de Deus Somos nós Não é mais templo Nunca foi Jesus No seu sangue Ele inaugurou Um novo E vivo caminho Irmão Elson O que é esse novo E vivo caminho A graça Porque quando Ele Falou aqui Aqui Quando Ele falou aqui Eu sou o caminho A verdade e a vida Ele estava falando Quando estava cumprindo O ministério terreno Então esse caminho aqui Era apenas para os judeus Para aquele povo Que andou com Ele Mas quando Ele Inaugurou O novo e vivo caminho No seu sangue Por boca de Paulo Ele começa a trazer Uma mensagem nova Onde os gentios Agora Participam Desta graça Mas este novo e vivo Caminho Que Ele consagrou Ainda está Vigorando? Ainda está Sendo trilhado? Não E sim Quem não aprendeu O evangelho da graça Precisa entender Esse caminho Quem já compreendeu Quem já compreendeu O evangelho da graça Sabe Que já passou Por esse caminho Porque já Chegamos Ao Pai Porque Jesus É o caminho Até Ao Pai Você não está Mais Vivendo O novo E vivo Caminho Lá do primeiro século Quando Ele estabeleceu Na cruz Você já está Agora Na plenitude Da graça Onde O Filho Entregou O reino Ao Pai Ou seja Chegou no fim Do caminho E Deus Agora é tudo Em todos Amém? Olha lá Pelo novo e vivo Caminho Que Ele nos consagrou Pelo véu Isto é Pela sua carne E tendo um grande sacerdote Sobre a casa de Deus Que foi Jesus de Nazaré Olha aí 2 Coríntios 5,19 A saber Que Deus estava em Cristo Reconciliando consigo mesmo Consigo o mundo Não Imputando Aos homens Os seus pecados E nos confiou A palavra Da reconciliação Deus estava em Cristo Significa que era O caminho para Deus Cristo era O caminho para Deus Porque Deus estava em Cristo E Cristo estava Anunciando O Pai Amém? Efésios capítulo 2 Versículo 16 Olha aí E reconciliasse Ambos com Deus Não E reconciliasse Ambos Em um só corpo Com Deus Reconciliar com quem? Com Deus Então João foi o caminho Até Jesus E Jesus Foi o caminho Até Deus E reconciliasse Ambos Em um só corpo Com Deus Por intermédio Da cruz Destruindo Por ela Pela cruz A Inimizade 17 E vindo Evangelizou Evangelizou a paz Se não Se não Se não tivesse Jesus Jesus Ainda Era o caminho Como já tem Acesso ao Pai Pelo Espírito Jesus Não é Mais o caminho Porque o caminho Era até chegar em algum Lugar Abrir uma estrada Aqui Essa estrada Esse caminho Dá lá naquela cidade Que você quer chegar Seu objetivo é chegar Naquela cidade Tem um caminho Você vai seguir Aquele caminho Chegou Pronto Ah irmão Mas você chegou Naquela cidade E o caminho Não acabou É Não acabou Porque você já conhece Mas você não conhecia Até chegar lá Então Jesus Era o caminho Até Deus Nós já estamos No Criador Pelo que? Pelo Espírito Porque se eu digo Que Jesus Ainda é o caminho Jesus de Nazaré Ainda tinha que estar Na terra Mas como ele Não está mais Ele já cumpriu O seu propósito Terreno Cumpriu o seu ministério Como João Também cumpriu O dele Amém? Porque por ele Ambos temos acesso Ao pai Em um espírito Assim Já não sóis Aí olha lá Já não sóis estrangeiros E peregrino Você já não está peregrino Peregrinando O que é peregrinar? É andar Em um caminho Você passa aí na Nas vias Você vê aquele povo Peregrinando Andando ali Vai para onde? Nem sabe para onde vai São os peregrinos Nós não estamos Peregrinando Tentando chegar Em algum lugar Nós já chegamos Pela obra de Cristo Pelo caminho Que ele estabeleceu Aquele povo Que andou nele Já chegou E nós já nascemos Totalmente Ligado ao pai Pelo espírito Porque o senhor É o Espírito Assim Já não sóis estrangeiros Você não é estrangeiro Diante de Deus Você não é estranho Você não pertence A outra pátria Você pertence A pátria celestial Assim já não sóis estrangeiros Nem peregrinos Mas Com cidadãos Dos santos E sóis E sóis Da família de quem? De Deus Isso aí Efésios 2.20 Edificados Sobre o fundamento Dos apóstolos E profetas Ou seja Sobre essa mensagem Que você aprendeu Sendo ele mesmo Cristo Jesus A pedra Angular Ou a pedra Principal 21 No qual Todo edifício Bem ajustado Cresce Para santuário Dedicado A quem? Ao senhor Você é santuário Dedicado ao senhor Morada do senhor 22 No qual também Vós Juntamente Estais Sendo edificados Para habitação De Deus No Vós aqui Não inclui você Vós aqui É o povo A quem Paulo falava Vocês estão sendo Edificados Para habitação De Deus Em espírito Nós sabemos Hoje Que Deus habita Em nós Pelo espírito 1 Coríntios 15 28 Para encerrar Com chave de ouro Temos esse outro Versículo Mostrando claramente Que o caminho Até Jesus Foi João Batista E o caminho Até Deus Foi Jesus Cristo E acabou Porque você não está Mais no caminho Porque você já está Ligado no Pai Olha aí Quando porém Todas as coisas Eles estiverem sujeitas Então o próprio filho Também Se sujeitará Aquele que todas as coisas Lhe sujeitou Para que Deus Seja Tudo Em todos Quem recebe? Deus é tudo Em todos Você não está Mais no caminho Porque você já chegou No objetivo Que é Deus Tudo Em todos E aí sim Cerramos aqui Efésios 4, 6 Um só Deus E Pai de todos O qual é Sobre todos Age Por meio De todos E está Em todos Amém? Deus está em todos Os filhos Porque O caminho Já finalizou E você agora Está Completo Perfeito No Criador No Pai Das Luzes Que você seja Ricamente edificado Que você cresça Nesta Graça E que você Esteja Se alimentando A cada dia Que você entenda Que você não está Trilhando um caminho mais Você já chegou No objetivo final Que é estar Com Deus Com o Criador Irmão Mas e quando eu morrer? Querido Quando Deus olha para você Ele não vê mais morte Se você falar No sentido biológico Isso é coisa de homem Deus não vê Você biologicamente falando Biologicamente falando Todos nós Um dia Vamos deixar de existir Mas espiritualmente falando Todos nós Somos filhos Amados de Deus E somos eternos E estamos Totalmente Ligado Ao Criador De todas as coisas Glória Adeus Rei Amado Álvaro Afinal Álvaro Ano Álvaro Amado Obrigado.